Já estamos de volta e olha, já que estamos no mês em que se comemora o Dia da Mulher, nós vamos conhecer agora o método de defesa pessoal mais eficiente para vencer o medo e evitar a violência. É o Krav Maga. Larissa Baracho mostra pra gente como um mocê mulher pode se defender. A violência contra a mulher é um grave problema social e os números mostram que muito ainda precisa ser feito para combatê-la com eficiência, especialmente na Bahia. Em 2022 a gente teve um boom, foi um ano que mais teve casos de estupro no Brasil. Teve um crescimento de 8,2% e só de mulheres foram mais de 88% violentadas, que sofreram algum tipo de violência sexual. De acordo com dados atualizados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública, de 2017 a 2023, o Estado registrou 672 feminicídios. Isso significa que uma mulher foi vítima letal de violência de gênero a cada três dias. E apenas em 2023 foram registrados 108 feminicídios. E sabendo da importância de abordar cada vez mais o assunto, a Guarda Civil Municipal realiza um curso de defesa pessoal para mulheres. O objetivo é trazer informações teóricas sobre leis envolvendo feminicídio e violência doméstica e familiar. E também noções práticas de primeiros socorros e defesa tática. Esse curso, ele não tem o objetivo de fazer com que a mulher reaja a algum tipo de assalto, nada disso. Um curso de defesa pessoal, de autodefesa como chamamos lá, tem o objetivo de também mexer com a autoestima dessa mulher, que é tão fragilizada, né? A gente percebe que muitas mulheres que sofrem a violência e continuam dentro do ciclo de violência, ela está com a autoestima baixa, está fragilizada. E o curso também tem esse objetivo, porque o conhecimento traz isso. E claro que eu não ia perder a oportunidade de participar e aprender um pouco mais sobre essas técnicas de defesa pessoal, junto com as meninas e também ao meu lado o professor de defesa pessoal, Guarda Civil Municipal, Cid Cleis Silva. Professor, é de extrema importância esse trabalho que é realizado pela Guarda. Eu queria que você falasse um pouquinho com relação ao trabalho que é realizado por vocês. A gente já tem começado esse trabalho há mais de sete anos, né? Tem mais de 500 mulheres que passaram por esse treinamento, tanto aquelas que foram vítimas, como muitas que não foram vítimas. E o resultado tem sido muito gratificante, porque muitas que tinham medo, hoje não tem mais. Muitas que passaram por situações, após terem aprendido as técnicas, conseguiram se livrar. Simula uma pancada aqui, pam, e sobe. Isso. Aí aqui, ó, a posição é essa aqui, ó. Isso aí, gire pra cá agora. Aí. Se puxar, ela cai.